Ei moça, você só faz coisa que não pode, né? Não pode morder frio, não pode, Kiara. Você só faz travestula, moça. Não custa você só ficar no espelho não, quer morder o frio. Olha você no espelho. Kiara, você só procura fazer o que não pode. Eu cortei as asinhas dela, mal cortada, né? Eu vou pegar o tijolo, cortar mais, mais... Cadê o tijolo? Vou cortar aqui, Kiara. Ó, vou cortar. Eu vou cortar. Ô moça. Ô, minha filha, fica calma, filha, fica calma. Eu tô mais nervosa de mamãe. Eu tô nervosa de mamãe. Eu tô nervosa essa moça, não é? Eu tô nervosa essa menina pava. Na última vez, eu fiz... Vem cá, Kera. Dá dedo, dá? Dá? Coloca o ferrante do topo na minha mão, né? Dá dedo aqui. Aí, vem cá. Vamos lá. Vamos lá. Vem cá. Deixa a mamãe ver esse chapéuzinho. Que era de chapéu. Que era de chapéu. Ai. Não morde. Ai, ai, ai. Vem cá, mãe. Deixa a mamãe colocar o chapéu na tua cabeça. Oh, menina, difícil. Ambas, é difícil. Deixa eu ver. Ó, menina. Ó. 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 Que bela nervosa, que bela quiara nervosa, que bela brava, eu pego o meu saco, eu pego aqui, Eita menina, ó, a mão me pegou, vem cá, ó, a chacola, ó, vem cá, é só na tua casa que fica nervosa, né, ó, Ah, você é outra pessoa, outra pessoa não, que foi eu, que é outro passado, né, mas eu vou te ver, vem cá, quiara, vem cá menina, vem cá, ame a Deus do céu, vou colocar você de volta na sua casa, tchau, 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 mas tchau, 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 Obrigado.